Professora, temos conhecimento de que você pesquisa o trabalho na agroindústria canavieira. Trata-se de um setor que mobiliza um grande contingente de trabalhadores que geralmente enfrentam condições precárias. Quais são os problemas mais recorrentes nessa área? Do meu ponto de vista, a questão mais recorrente, o problema que atinge mais diretamente os trabalhadores, evidentemente, é fora as condições de trabalho. As condições de trabalho são extremamente precárias. Um trabalhador, para suportar o trabalho no corte da cana, ele precisa ter saúde, força, e certamente é um sujeito que vai envelhecer muito rapidamente. Ele sofre, geralmente ele tem problemas de coluna pela quantidade de vezes que ele tem que se baixar para cortar a cana, fazer o feixe, juntar, levar para o lugar onde vai ser transportado. Há estudos, muitos estudos já sobre isso, e se vocês verem a quantidade de vezes que esse sujeito se baixa, faz esse movimento durante o dia, é algo assim, que a gente nem consegue imaginar alguém, alguém suportar. Principalmente porque atualmente se quer que um cortador de cana corte 12 toneladas de cana por dia. Então, houve um período em que eram 6 toneladas, atualmente já se quer a média, e apela-se inclusive para o machismo, uma coisa de eles ganham, tem uma espécie de troféu que eles chamam o podão de ouro. O podão é um instrumento que eles usam, e eles, de algum modo, é fomentado no cortador de cana a ideia do isso é trabalho para macho, sabe? Isso é trabalho, não é para qualquer um. E essa, apostando um pouco nessa vaidade, nessa coisa do macho, né? Então, se leva o sujeito a produzir, sabe, cada vez mais. Mas bem, respondendo a sua pergunta, eu penso que a coisa, assim, o que há de pior nessa relação é o controle que é feito através da produção por peça, através da produção do salário por produção. Entende? Porque, anteriormente, o cortador de cana, ele recebia por tempo, ele era um assalariado por tempo. E, agora, quase todos são assalariados por produção. Eles têm um salário definido, né? E tudo mais depende da produtividade. E, ao lado disso, o Estado, o Ministério do Trabalho, determinou um tempo de trabalho menor. Eles não poderiam trabalhar mais do que oito horas por dia. Não significa que, na prática, isso aconteça. Mas foi determinado pelo Ministério do Trabalho que os cortadores de cana não deviam trabalhar porque eles começavam cinco horas da manhã e iam até às cinco, às seis, até enquanto tivesse luz, né? Eles estavam lá fazendo aquele trabalho. Então, foi determinado isso. Isso, aparentemente, parece uma coisa boa. O Estado se preocupou com os cortadores de cana e, agora, eles não vão trabalhar mais que oito horas. Mas, aí, os empregadores, espertamente, passaram a adotar o salário por produção. E, ao adotar o salário por produção, significa o seguinte, ele vai trabalhar, em lugar de doze horas, ele vai trabalhar somente oito horas, mas, para garantir o salário que ele tinha antes, ele vai ter que intensificar a força de trabalho. Significa trabalhar muito mais, entende? Significa dar mais celeridade àquele processo para produzir a mesma quantidade de cana, para cortar a mesma quantidade de cana que ele cortava antes. Então, você veja que, se o Estado, de fato, estivesse preocupado em beneficiar os cortadores de cana, ele estabeleceria que eles iam trabalhar, agora, em lugar de doze, iam trabalhar oito horas, de dez ou de doze, iam trabalhar apenas oito horas, e que o salário continuaria sendo salário por tempo. Não. O Estado não faz isso. O Estado só estabelece que a jornada de trabalho vai ser de oito horas. e deixa margem para que o empresário, muito espertamente, se utilize do recurso do salário por produção. E ainda tem um outro agravante. O trabalhador, ele corta cana por metro. Eles dividem em metros, onde cada trabalhador vai ali fazer o corte. E, depois que a cana está cortada, se faz uma conversão de metro em toneladas. Essa conversão podia ser acompanhada por um cortador. Mas o cortador de cana, ele não vai ter tempo para ficar acompanhando aquilo ali, porque o trabalho dele é cortar. Ele vai ganhar pelo corte da cana. Então, acaba que essa conversão é feita por sujeitos que fazem isso. Geralmente, e a gente sabe que, infelizmente, alguns trabalhadores têm uma proximidade, sobretudo os gestores, ele tem uma proximidade muito maior com o empregador do que com os trabalhadores. Isso a gente vê, por exemplo, na nossa classe média. A nossa classe média se comporta como se fosse capitalista. Se refere a trabalhador e a pobre como se eles não fossem também trabalhadores. Então, o simples fato, às vezes, da pessoa exercer uma profissão que se distingue daquela do operário, da faxineira, que se distingue dos trabalhos manuais. Às vezes, o simples fato de ser um trabalho intelectual faz com que a pessoa não se veja como trabalhador. Quando, na verdade, eu sou professora e sou tão trabalhadora quanto a faxineira. Eu posso ter uma outra formação, eu posso ter um outro salário, mas eu sou igualmente trabalhadora. Então, mas acontece isso de alguns trabalhadores se veem muito mais próximos do patrão do que dos outros empregados que estão, de certo modo, a ele subordinado. E aí, esses cálculos nem sempre são feitos, essas conversões nem sempre são feitas da maneira mais correta. Então, eles podem ser fraudados, além da dureza do trabalho, eles ainda podem ser fraudados na conversão, nessa conversão que é feita. E eles, e é exercido sobre eles um imenso controle. Controle esse que não precisa de supervisor, que não precisa do chicote, não precisa... Não, o controle é feito pela modalidade de salário. Do meu ponto de vista, é a coisa pior que se faz com o cortador de cana ou com qualquer outro trabalhador que ganha pouca produtividade. Ele não precisa de outro controle. O controle é ele que faz a si mesmo. E é o controle que advém das suas necessidades. Ele sabe que se ele não produzir um determinado número de toneladas, ele não vai obter o salário que ele precisa minimamente para sobreviver. Então, eu vejo uma profunda ausência do Estado nesses casos, porque, por incrível que pareça, os empregadores ainda dizem assim, ah, mas que não criam, que não usam a mecanização para o corte da cana, porque se usar a mecanização vai provocar um número muito grande de desempregados, como se eles estivessem preocupados com a questão do desemprego. De fato, há trabalhadores que, se o corte da cana for mecanizado, eles, de fato, não têm pouquíssima ou quase nenhuma chance de trabalho. Contudo, o Estado podia resolver isso em se tratando de homens do campo, de pessoas que, geralmente, são pessoas de vida rural, se tivesse uma reforma agrária a sério que permitisse a essas pessoas ter terra para trabalhar.